Boa tarde, gente. Olha isso aqui. Olha o tamanho. Muito linda, né? Agora, não sei se já tá pronta de tirar isso daqui, não rachou nem nada. Uai, gente. Será que tá faltando um aqui ou a impressão minha? Acho que é a impressão minha. Vou mostrar pra vocês também. Olha aqui. Olha que coisa linda. Hoje eu vou molhar os cactos, vou mostrar pra vocês. Hoje é o dia de eu adubar eles. E o vídeo vai ser curto, bem curtinho mesmo. Oh, mamãe, coisa maravilha. Gente, ela é diferente das outras, tá vendo? Bem diferente. Opa. Essa aqui é a segunda vez que abre. Abriu a primeira vez ontem. Por enquanto é isso. Vou mostrar pra vocês também. Olha, gente. Parece vermelho, né? Mas não é vermelho, não. Comprei com violeta. E olha aqui. Intacto, lindo e bem. Eu replantei eles, eu falei. Tava com medo de abortar. Mas eu sou linda, eu tenho que aparecer nas filmagens. Você sabe que eu tô gravando, né? Bora. Molha. Eu vou deixar. Alguém pra vir. A crocrância. Bora, Flávia. Molha. Isso. Olha aí, gente. Já tô adubando. Gente, eu perdi alguns aqui. Olha aqui. Perdi outros aqui. Mas os equinopes também, olha. Olha como já estão gordinhos esses ali. Olha. 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 Gente, já molhamos aqui em cima tudo. Uma dica que eu dou é você molhar primeiro seus cactos antes de adubar. Eu esqueci e tá sendo bem difícil porque eu tenho que molhar eles que faz tempo que eu não água eles. Ficando bem molhadinho, olha. Tem bastante pra molhar ainda. Gente, eu terminei a segunda e já se foram isso aqui todinho. São de 6 litros. Vou fazer mais um pra terminar isso aqui. Isso é que dá no molhar. E essa bancada aqui. As rosas desertas eu não vou molhar, não. Gente, eu já terminei ali. Tem que terminar aqui. Pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Olha a coisa mais linda, gente. Não é bonito? Agora só falta florir, né? Florir que é bom. Olha esse red aqui. Eu comprei esse da minha amiga. E o dela já tá com botão e esse nada. Mas eu comprei esse aqui e esse aqui junto. O pá. Pra mim e o pá pra ela. E esse meu tá com botão e o dela não. E esse meu não tá com botão e o dela tá. Tá entendendo, não é? Olha aí. Gente, eu tô segurando com a outra mão. Com a mão esquerda. Eu não consigo. Prefiro gravar segurando com a direita. Mas é assim mesmo. Deixa eu ver se... Ele tá com botão aqui. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Tá vendo? Isso aqui. Embaixo. É aqui? Acho que é. Vou dar uma pausa aqui. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ah, gente. Eu acho que não é não. Será que eu me enganei? Ah, não me enganei não, gente. Eu acho que eu tô vendo aqui. Ali, mamãe. Tá vendo? Pra mim isso é um botão. Esse é o laranja. Tá grandão, tá, gente? Sei que pra alguns vão dizer. Ah, não tá não. Mas pra mim tá, gente. Pra quem comprou. Mildinho assim. Olha aí. Vou terminar aqui, gente. E já mostro vocês. Gente, eu tava olhando agora. Olha aqui. Eu acho que são brotinhos. Tá vendo? Tá vendo? E ele é recente aqui na coleção, tá? É os mais novos. Quando eu comprei junto com o que vai sortear pra vocês. Aqueles três. Veio esse aqui. Esse aqui. Esse aqui eu fiquei com a dois com o pretinho. Agora esse foi por causa do formato mesmo. Olha aí. Olha aí. Agora tá cheio de brotinho, olha. Tô vendo agora com vocês. Esses mais antigos. Pra mim não cresceu muito, não. Vocês acham que é diferente, olha aí. Só tá mais alto aqui, tá vendo? Olha isso aqui. Fica parecendo uma paródia. Muito lindo. O meu pink, gente. Esse aqui não é... Ou é um híbrido ou não é. Mas eu sei que é um oxigono. Por quê? Sei lá por quê. Eu comprei como pink. Tipo assim. Porque eu vejo as publicações da flor pink e é o mesmo. É o mesmo caro. Mesma flor. Só se me vieram errados. Ou só se venderam errados, né? Mas acho que tem um oxigono pink. Não tem dúvida sobre. O importante é que seja pink. Olha aí. Deixa eu terminar aqui. Prontinho, minha gente. Terminei. Olha aí. Tudo molhadinho. Esse aqui eu não troquei porque acabou o pote. Desse tamanho aqui. Olha como tá bonito, gente. Olha. Tá vendo os espinhos? Ai, eu acho tão lindo. Olha esse. Opa. Olha esse bonitão. Como é que tá? Ai, gente. Depois eu vou trocar eles. Olha só que bonita, viu? Deixa eu ir a Shrek aqui. Olha. Esse aqui é um tricô sereus. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Olha novos espinhos. Olha aí. E o Matos tá aqui, tá? Esse daqui, gente. Pra depois não achar que foi o que eu cortei. Foi a lagarta, como ele era menorzinho. E o buraco foi bem pequenininho. Aí ele foi crescendo e nasceu essas duas cabecinhas dele ali, ó. Olha o meu arranjo. Era pra isso aqui ficar mais alto. Já tinha trabalhado nela antes. Aí eu doei. Só que aí depois voltou pra minha mão. Só que voltou assim machucada. Só que já... Dá um charme, tá vendo? Olha aí. Meus gino. Tudo adubadinho. E é isso. Tchau. 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 Obrigado.